Olá a todas e todos vocês, eu estou de volta porque eu decidi transmitir essa sessão histórica da Câmara dos Deputados, a sessão em que os microfones foram desligados, a sessão em que a transmissão da TV Câmara foi interrompida e em que os funcionários se retiraram do plenário, ou seja, não há mais funcionários aqui no plenário por determinação de Eduardo Cunha através do vice Valdir Maranhão. Então eu decidi transmitir essa sessão ao vivo, vou transmitir os pronunciamentos, os pronunciamentos estão acontecendo sem microfones, os deputados estão falando no gogó, na garganta mesmo, a deputada Luísa Erundina está presidindo a sessão, sentada na mesa com outras deputadas, eu vou manter a transmissão para que vocês vejam o discurso dos deputados que estão sucedendo e depois eu volto para falar com vocês. Eu mesmo agora nesse momento vou conceder uma entrevista ao vivo para a Rádio MEC, mas a transmissão através do meu canal permanece. Vocês acompanhem aí essa sessão ao vivo histórica da TV Câmara, uma sessão histórica, porque acontece sem microfones, sem transmissão pela TV Câmara e com a presença dos deputados que sempre se indignaram com o fato de Eduardo Cunha, réu no STF, corrupto quanto mais, achacador, manipulador, intimidador de deputados. Nós sempre nos indignamos com a presença desse sujeito na presidência da Câmara dos Deputados. Esse sujeito que conduziu um processo de impeachment ilegítimo, um processo de impeachment que é na verdade um golpe. Então sigam aí com a transmissão. Prezados parlamentares Prezados parlamentares Essa sessão estará para a história como um grande momento Essa sessão estará para a história como um grande momento É uma sessão na qual nós não aceitamos a presença de Eduardo Cunha, que foi deposto pelo Supremo. É uma sessão na qual que não aceitamos a presença do Eduardo Cunha, um deputado que não tem estatura moral para presidir essa Câmara. Nós acreditamos, como deputados e deputadas, que a Câmara dos Deputados deveria ter feito este afastamento Mas, Eduardo Cunha manipulou cada passo dentro da Câmara dos Deputados O Supremo afasta Eduardo Cunha neste momento e isto nós comemoramos Mas, Eduardo Cunha e Michel Temer são duas faces de uma mesma moeda corrupta, de uma mesma cédula da corrupção Eduardo Cunha e Michel Temer agiram juntos para o golpe Como podemos dar verdade e legitimidade à sessão golpista dirigida por Eduardo Cunha? Jamais o Brasil não pode se curvar O Brasil não está de joelho diante de Eduardo Cunha E não se ajoelhará, não se supederá a um governo espúrio, golpista a partir da conspiração de Michel Temer Convocamos todos os parlamentares decentes, todos aqueles que têm apreço pela democracia Que estejam contra Cunha, mas também contra Temer e o seu golpe Não aceitamos a sessão do dia 17 e muitos de nós nos perguntamos Por que só agora? Por que só agora? Afastam Eduardo Cunha? Se 11 motivos foram listados pelos quais ele não pode ser presidente da Câmara Quantos motivos há na armação política que praticou para infringir o Brasil e a milhões de eleitores Terem seus votos rasgados em nome do seu interesse nefasto e do interesse de corruptos dentro do nosso país De interesses internacionais Quantos motivos ainda teremos para nos envergonharmos de que esta cadeira tenha sido ocupada por Eduardo Cunha Uma cadeira que foi de Ulisses Guimarães Uma cadeira que deveria ser o símbolo da democracia e da decência Me dirijo aos colegas dizendo que nós devemos fazer uma jornada ética e democrática contra este Eduardo Cunha Mas igualmente ética e democrática pela coerência contra o golpe que ele pôs ao Brasil E que os colegas deputados e deputadas que envergonharam o Brasil, enxobalharam o Brasil com seu voto Com seu voto contra o país e a democracia no dia 17 Reflitam sobre seus atos, reflitam sobre com quem se aliaram Envergonhem-se das suas atitudes E defendamos aqui Ética, moral, democracia, decência e decência Coraculha Senhores parlamentares, um aviso Nós temos ainda dois inscritos, três inscritos Nós vamos passar a palavra a esses três E em seguida nós vamos encerrar essa sessão Convocando uma outra sessão para as 14 horas Estou com a palavra O nobre deputado Caetano do PT da Bahia E terá três minutos Eu peço com gentileza que obedeçam esse tempo Senão a gente esgota a possibilidade de dar a palavra a todos que já se inscreveram Agora, presidente, tem ordem na mesa Tem uma demoração Senhor presidente Pode começar a falar Senhor presidente, senhoras e senhores deputados Nosso presidente ali do Conselho de Ética, José Carlos Araújo Nosso deputado É importante também participar dessa sessão aqui hoje Com todos nós O que aconteceu aqui agora é mais um absurdo com esse parlamento O presidente em exercício O deputado Valdir Chega aqui e manda desligar o som do parlamento brasileiro Isso não é razoável, não está correto, não é justo Nunca, em nenhum momento se deve amordaçar o parlamento Aqui tem vários deputados e deputadas Está aqui a imprensa Está aqui representantes da sociedade civil organizada Nesse momento Que esse parlamento passa por uma crise profunda Nesse momento Quando o Supremo Tribunal Federal Afasta e caça o mandato do deputado Eduardo Cunha Afasta Eduardo Cunha É a justiça que se faz no Brasil É a justiça que se faz em função da democracia brasileira É a justiça que se faz ao povo brasileiro É contra a sociedade, contra a democracia Obrigado por Eduardo Cunha Ele não tem competência, não tem a liberdade De conduzir o processo de impeachment da presidente Dilma de 2017 Construindo o maior golpe da história do Brasil Depois da detentador militar Portanto, senhor deputado Vamos organizar cada vez mais E consolidar aqui a democracia Viva o parlamento Viva o povo brasileiro Viva a democracia brasileira Fora Cunha A palavra do novo deputado Chico Ângel O partido dos trabalhadores Vem dar três minutos Falta só um inscrito, dois inscritos E encerraria o nosso trabalho Chico Ângel Senhora presidenta, juiz Erundina Na verdade essa sessão é uma sessão histórica Essa sessão deveria ter a participação Dos colegas parlamentares Que vinham dizendo do PSDB, do DEM, do PPS Que vinham dizendo Que tinham como compromisso a defesa ética nesse parlamento Na verdade essa sessão É que é uma sessão histórica Diferente daquele grande cenário dantesco Que o parlamento brasileiro viveu Há duas semanas atrás E que já corre o mundo Em toda a mídia internacional Com uma sessão que envergonhou o país Eu acho que nunca na história do parlamento brasileiro Vários parlamentares tiveram uma cena como essa De não poderem estar expressando Pelos microfones as suas posições Isso comprova que o Supremo Tribunal Federal Já tinha que ter realizado a cassação do mandato do Eduardo Cunha Há mais tempo Esse plenário de hoje é a comprovação de que é usado o parlamento A bel prazer de um grupo de parlamentares nessa casa Vamos entregar esse documento ao presidente em exercício Que recusou aceitar a permanência A função nossa de parlamentar É essa aqui que está sendo cassada E essa que é uma sessão histórica Vamos resistir e vamos fora Cunha Senhora Senhora presidenta Luiza Erundina Ontem à noite Eu tive a felicidade Entre os microfones Desta casa Dizer a Eduardo Cunha Que aquela Era a última sessão Que ele estaria presidindo E que na próxima vez Que voltasse a esta tribuna Nós teríamos Na presidência desta casa Uma parlamentar Um parlamentar Que olhasse nos olhos De quem fala Que não virasse as costas Para um deputado ou uma deputada Quando ele é criticado E que Eduardo Cunha Já não reunia mais As condições éticas Morais, jurídicas E políticas De permanecer À frente desta casa Hoje 141 dias 141 dias Em que o pedido de afastamento De Eduardo Cunha Estava no Supremo Tribunal Federal Aguardando uma decisão Vem tarde o afastamento Mas ele desnuda Para a sociedade brasileira Que Eduardo Cunha Era o chefe do golpe Que Temer É uma marionete De Eduardo Cunha E portanto Tudo aquilo Que foi feito Nesta casa Tem que ser anulado Este golpe Tem que ser anulado E agora que caiu Cunha Nós temos que derrubar o golpe Não é possível Que o Senado Fique agindo Como se nós estivéssemos Diante da normalidade democrática No país Nós não estamos Nós já não reconhecíamos Eduardo Cunha Como presidente Não podemos reconhecer Qualquer decisão do Senado Temos que ir para as ruas Em todo o Brasil Denunciar o golpe Exigirmos No Supremo Tribunal Federal Uma posição O governo já anunciou Que vai pedir a anulidade De todos os atos relativos ao impeachment Que foram presididos por Eduardo Cunha Vamos companheiros e companheiras Barrar este golpe nas ruas Em todo o Brasil Em defesa da democracia Hoje é um dia histórico Mas é só o início Precisamos fazer dele Um dia histórico Nas ruas Em todo o Brasil Especialmente aqui em Brasília Em frente ao Supremo Tribunal Federal Cai Eduardo Cunha Mas agora Vamos completar o trabalho Fazendo com que o golpe Também seja do lado Força companheirada Foi a mobilização do povo Que fez com que essa decisão Fosse tomada E vai ser o povo na rua Que vai nos ajudar Anular o golpe Defender a Dilma E defender a democracia Parabéns a todos vocês Pela coragem Pela determinação E pela luta Companheiros e companheiras Quero comentar a nossa presidenta Que de fato Ela representa Um verdadeiro povo brasileiro Mulher Presenta Um parlamento Que tem legitimidade Porque a maioria Desse parlamento Não tem legitimidade Fruto De um sistema eleitoral Corrúptico Que traz O abuso Do poder econômico Para esta casa Por canto Minha presidenta Luísa Nogito A senhora nos representa Quero aqui também dizer Que hoje É um dia histórico Mas para consolidar Esse dia histórico É importante Que o Supremo Tribunal Federal Tenha coragem De anular Os atos Do presidente Eduardo Cunha Porque o ato Do bom Do dia 17 de abril Que ocorreu nesta casa Foi fruto De uma chantagem Ao partido Dos trabalhadores Ao nosso partido E à presidenta Dilma Porque o nosso partido Ao negar Os votos Para que ele Não tivesse O seu processo De admissibilidade Na comissão de ética Ele Detalhou Que abriu A CPI Contra a presidenta Dilma A comissão Do impeachment Portanto Se o Supremo Tribunal Federal Quer honrar Quer defender A constituição Tem que ser capaz De dizer Que está anulado O processo De impeachment Da presidenta Dilma E também Nós temos que dizer Desta casa Eu sou de Minas Gerais O governador Ex-governador Antônio Anastasia Não tem autoridade Para dar aquele Parecer Que ele deu No Senado Ele é réu Confesso De fazer pedaladas Ele E o seu padrinho Político O ex-governador Aécio Neves Ele pediu E articulou Uma casa política Num tribunal De conta do Estado O chamado TAG Um termo De ajustes De gestão Aonde Aécio E Anastasia São réu Confesso Porque de fato Eles não investiram O mínimo Constitucional Na educação E na saúde Só cumpriram Depois de 12 anos No ano de 2014 Mesmo assim Ele não era mais Governador Portanto Ele não tem autoridade Política Moral Administrativa Para pedir A responsabilidade De crime Da presidenta Dino Portanto Vamos à luta Vamos derrubar o gol É o início Da virada Da democracia E da defesa E da defesa Da constituição Senhora presidente Senhora e senhores parlamentares Antes de mais nada Eu quero repudiar A decisão De encerrar A nossa sessão Extraordinária Que estava marcada Para hoje O deputado Valdir Marião Cometeu um erro Gravíssimo De simplesmente Tentar calar A nossa voz Um dia em que todos Os parlamentares Queriam vir para essa tribuna Com o microfone ligado Celebrar essa vitória Pela qual nós lutamos Desde o ano passado Fomos ao procurador Geral da República Pedir A cassação Do mandato O afastamento Do deputado Eduardo Cunha Fomos também Ao conselho de ética Representamos Rede Pessoal Pedindo a cassação Do seu mandato E agora Terça-feira A rede entrou Com a DPF Do Supremo Pedindo que o Supremo Declare que quem é réu criminal Não pode presidir A Câmara dos Deputados Vamos lutar hoje Para que essa decisão Seja tomada E para que nunca mais A Câmara dos Deputados Seja presidida Por um réu criminal Que macule a dignidade Do parlamento Com os crimes Que eventualmente Tenham cometido Vamos à sala Do deputado Valdir Marião Pedir que ele reabra A sessão Que ele abra o microfone E para que os parlamentares Não sejam calados Ninguém vai calar O parlamento brasileiro E a força Da nossa democracia Vamos à luta lá Falou Aqui estão Os que sabem A importância da democracia O parlamento Vai continuar conservador Mas essa decisão tardia Ainda que necessária Necessária sim Mas esse alargamento Para uma interpretação Do acaboso legal Que culminou Na decisão De afastar O Eduardo Cunha Esse tempo Tão longo Permitiu Que muitas Atrocidades Fossem cometidas Legitindo aqui Legitimadas por um presidente Legítimo Basta falar Em determinadas Ações legislativas Que ganharam força Por conta Da decisão Do presidente Eu sou um dos punidos Durante o processo Da CPI Da Petrobras E por que fui punido? Porque o autoritarismo Emperrou Porque se decidiu Proteger Políticos envolvidos E grandes empresários Que se financiavam Alguns que não tinham interesse Na investigação completa É por isso que eu disse Não moleque Essa CPI E fui submetido A um julgamento E fui punido Por escrito Como é então Que alguém Responde a nove processos Por que então 140 dias ou mais Para o Supremo Decidir Que era ilegítimo Manter Um deputado Com essa ficha Corrida À frente do poder Que se diz Casa do povo Inadmissível Tardia a decisão Mas necessária No entanto Muitas violências Foram cometidas Semana passada Todos lembram O ato simbólico Da nossa presidente Erundina Assumindo Esta cadeira Em protesto A uma decisão Que se tornou Majoritária Depois de ter sido Derrotada aqui Como em outros casos Já havia ocorrido Basta lembrar O financiamento Privado De campanha Que num dia Foi derrotado E no outro dia O presidente Manipulou Para viabilizar A sua proposta Como vitoriosa Por isso Tardia Mas necessária Viva a conquista Que é uma conquista Popular E que o Supremo Não cometa Esse tipo de violência Porque Essa justiça Quando ela vira O paquiderme Ela prejudica A democracia E traz prejuízos Sociais Inevitáveis Irreversíveis Para o nosso povo Salão verde A sua proposta Primeiro Nós somos parlamentares E nada vai calar A nossa voz Ainda que rouca Ainda que rouca Mas se não parar, não tem como formalizar, cara. É importante dizer, esta é uma sessão histórica, uma sessão democrática e livre, presidida por uma mulher honesta e séria e digna como era um tina. Esta mulher que está presidindo uma sessão garantindo o direito do parlamento de se manifestar. Fomos subtraídos neste dia do direito de falar e tirar o microfone para impedir que falássemos. Mas nós não podemos deixar de dizer, parabenizar o Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Teori Zavascki, que conseguiu nos libertar de um tirano que usou a presidência desta casa para o seu benefício, para procrastinar, para postergar o Conselho de Ética e que muda ao seu bel prazer os relatores quando não lhes agrada. Mudou o relator da reforma política, mudou o relator do Conselho de Ética, usa o regimento a seu favor, usa a Câmara para se beneficiar, para se nocitar, para tentar se salvar. E hoje, essa liminar, que nós esperamos que seja garantida pelo pleno do Supremo, para que nós possamos efetivamente ficar libertas desse tirano. E dizer que foi tarde ainda, porque deveria ter acontecido antes daquele domingo, do dia 17, onde ele armou todo aquele cerco para tentar derrubar uma mulher honesta. Ele que é réu e responde a vários processos citados em todos os últimos escândalos, que tem 11 pontos que Teori Zavascki coloca para justificar a sua saída, que foi tirado o mandato. Eu, inclusive, acho, nem esperava que fosse tirado o mandato de deputado. Esperava que tirasse da presidência, para que ele ficasse como deputado, se defendendo, e fosse essa casa a caçar o seu mandato. Mas, mesmo assim, quero dizer finalizando que nós, hoje, não estamos felizes, porque macula o parlamento. Mas, nós estamos nos sentindo libertos, libertos para continuar atuando em prol do Brasil, de um Brasil livre. Parabéns a todos os da multa que lutaram. Infelizmente, uma parte não está aqui sequer para defendê-lo. E mostra, mais uma vez, a covardia daqueles que não têm coragem de vir para aqui, nem para dizer fora Cunha, nem para defendê-lo. Fora Cunha! Eu peço a todos os deputados federais e deputados federais para eles faz o requerimento que chegou à mesa e eles estão submetendo ao plenário. Os seguintes termos, subscritos por um grande número de parlamentares, requeremos, com base no artigo 67, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja convocada para o dia 5 de maio de 2016, às 13 horas, sessão extraordinária para discutir e deliberar as matérias remanescentes da sessão anterior. Requeremos deliberação imediata desse requerimento. Aprovado! 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 Os deputados que concordam, pergunte a todos os encontros. Aprovado! Vamos encaminhar ao vice-presidente da Casa para que dê curso, sequência, a aprovação desse requerimento. Muito obrigada. Nada havendo mais a tratar, eu declaro encerrado os trabalhos. Muito bem, presidente! Fora, Agulha! Isso é isso aí, tá? Isso é essa aí, tá? Isso é a primeira estrada, isso é a primeira estrada para a nossa cidade. E, tipo, essa galera, essa mesa, eu planejo a gente.